Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo nesse canal automotivo de apresentação de carros. Estamos já testando essa máquina na rodovia pessoal. Novo Citroën C3 e 1.0 Turbo 2025. Está juntamente conosco a Ana, aqui da concessionária Alma Citroën, junto com a Mirazio Fuit, na cidade de Butacadu. Tudo bem, Ana? Sim. Estamos testando essa máquina pessoal. 1.0 Turbo de 130 cavalos de potência e um torque de 20,4 kgf. Talvez vocês ouçam algum barulhinho devido ao ar condicionado que está ativado. Porque na cidade de Butacadu hoje está muito quente, então não tem como fazer um test drive sem o ar condicionado. Um carro que entrega um bom desempenho, fazendo seus 0 a 108,4 segundos e velocidade final 194 km por hora. É um motor de alimentação e injeção direta, 3 cilindros de linha, já atrelado com câmbio automático, CVT de 7 velocidades. Tem um acabamento clean, multimídia de 10 polegadas, seu cluster digital, ar condicionado, gera bastante de uma zona, direção elétrica, bem precisa sua direção, volante e seu revestimento todo em couro e coluna de direção com ajuste somente em altura, não tem de profundidade. Mas eu já senti na rodovia, motor 1.0 Turbo de 130 cavalos, bem atrelado com câmbio automático CVT de 7 velocidades, bem escalonado. Vem calçando umas rodas de liga leve, de aro 15, perfil 1.9565, suspensão dianteira independente McPherson, traseiro eixo de torção, freio disco ventilado na dianteira, tambor na traseira e é um hatchback que tem o seu peso de 1.115 kg. Mas ao dirigir, você consegue visualizar bem o ângulo dos retrovisores, há controle, tração e estabilidade, entrega airbags somente frontais que é delay. Mas olha, entrega um bom desempenho, 130 cavalos, vai bem na rodovia, gostei da direção pessoal, um volante pequeno, fácil ao dirigir. Acá está com muito trânsito, aqui à frente, ou está caindo para a direita, retornando e faz curva, controle, tração e estabilidade sempre antigo. Posição de mão sempre aberto, o seu ângulo ao volante. Dá uma puxadinha forte, que legal. Seu ângulo de entrada são 18 centímetros, um hatchback para fora de estrada. E o seu comportamento, ele vai bem, para todos os tipos de terrenos. Perfil 65 do seu pneu, para absorver bem o impacto. E ele vem suave. Ao rodar, você não ouve barulhos internos, por mais que tenha bastante acabamento em plástico. Somente o rolagem de pneu e vento do ar-condicionado, que está ativo. Bom comportamento, balanço. Traz conforto nos bancos. Revestimento em couro. Ângulo de você visualizar, retrovisores, ângulo de entrada, boa visibilidade ao para-presa. Você tem a sensação de estar a bordo de um SUV. Ele puxa, mesmo na subida. Vai bem. Não aparenta ser um motor 1.0 turbo. Entregando aí, 130 cavalos de potência. Trabalha muito bem na rodovia. Olha aí. Entrega um bom desempenho. É um carro de lançamento. Novo Citroën C3. Liu 1.0 turbo. Saindo num valor com a cor cinza ardense. R$ 101.590. R$ 101.590. Estou gostando ao rodar do novo Citroën C3. Tem o seu porta-malas de 315 litros de capacidade. Não é um hatchback enorme o seu comprimento. Entrega o seu comprimento de R$ 13,98. Mas há um bom espaço interno de R$ 2,54 de entre-eixos. Faz curva. Se curva bem. E é gostoso de fazer curva com esse carro aí, pessoal. Estou curtindo. É a mesma motorização do Pulse e do Fiat Fastback. Mas a carroceria que entrega no novo Citroën C3, Liu, parece que se torna ele mais elástico do que o próprio Fiat Fastback. O Fiat Pulse está se comparando. Se equipara bastante com o Fiat Pulse. Porque é um carro mais leve. Mas entre o Fiat Pulse e o C3 da mesma proporção, o Fastback se torna um pouquinho mais lento. É gostoso ao guiar. Vamos dar mais uma puxadinha aqui na subida. O Fiat Pulse e o Fiat Pulse e o C3 da mesma proporção, o Fiat Pulse e o C3 da mesma proporção. Faz curva, hein, pessoal? E conforme você acelera, mais firme ele fica na direção. E a aderência estável no seu comportamento. E vem puxando. É isso aí. A Ana já está aqui do meu lado preocupada. Já não pisca. Em situação de alerta. É isso aí. Mas gostei. Ainda bem, Leandro. Ainda bem. Ainda bem. O C1 da 2.0 Turbo. Realmente entrega o que promete. O que se estou julgando para mim, lá na processionária Van Ligua, você vai andar e você vai curtir o carro. Gostei ao dirigir aqui que há o novo Citroën C3. E o Turbo 2025. 130 cavalos e 20,4 e-top. Espero que todos vocês tenham gostado desse vídeo. Se for novo nesse canal, por gentileza, já se inscreva. Deixe seu like, seu comentário. E muito obrigado a todos vocês por ficando por aqui. E aguardo a todos vocês para o próximo vídeo aqui no canal. Valeu e fui. Valeu. E a Ana se assustou, né, Ana? Um pouco. É, mas fica tranquila. E a Ana se assustou, né, Ana? E a Ana se assustou, né, Ana?